O que você está falando? O que você está falando? Continua a mentir, Graça? Não, não faz isso porque eu não gosto Não gosto nem de tirar a fuga Continua a mentir Já tá! Eu não sou besta Essas patarias agora não dá certo não Eu não gosto Quando eu cheguei, eu andei todo o canto no quarto Perguntei para o meu marido se tinha entrado alguém lá Aí ele falou, eu não vi não Aí eu digo para ele pegar dinheiro Eles fizeram uma louca Perguntar? Você roubou meu dinheiro Eu ia pegar um papo e ela tinha mexido Isso não é coisa que faz não Porque depois eu ia me ferrar Eu ia pegar um papo Isso que você ia perguntar É uma pessoa inocente Aí pior que eu ia lá no oeste Meu Deus, se eu tivesse chegado lá Eu não sentava Eu ia pegar um papo e ela ia pegar um papo E a vergonha que eu ia passar E os minutos antes Ele tava falando assim É aquela oposta que abre Que muda Que prende Ah não Os minutos antes Ele tava falando assim Ah não, que dinheiro Eu ajudo o nosso dinheiro Não, dinheiro não é tudo na vida não Até que a boca Vai abrir Não, não é problema de dinheiro É tudo na vida É que eu ia passar 10 anos né Felipe É o pior E você pensou que era macumba? Eu pensei que era macumba mesmo Porque é chave de fenda Chave de fenda? Não, chave de fenda não Parafuso Toma de garrafa Toma de garrafa Toma de garrafa Você escorregaram a rolemã E cair em cima dos parafusos Como você tá gravando? Ah graças a Deus E aí